E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Genshin Impact. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. E, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ajuda demais, beleza? Estamos aqui no meio do caso do Lainei. Deu ruim na apresentação, sumiu a mulher, morreu um cara. Eu acabei de acabar o vídeo de ontem. Estou tendo que gravar em sequência, porque o jogo não deixa eu sair. Então vamos seguir, eu quero ver o que vai acontecer, né? Prelúrio do orvalho branco e da maré escura. As mentiras fazem sombras debaixo das luzes. Espera até o julgamento do dia seguinte. Um acidente repentino aconteceu na cena do truque de mágica. E a pessoa escolhida da plateia não está em lugar nenhum. Tudo aponta para Lainei e Linete. Mas você tem suas dúvidas. Eu tenho umas ideias, mas vamos dar um passo de cada vez. Valeu. Precisarei. Eu tenho um lado de ela do outro. Não, não. Eu tenho um desegroção. Eu tenho um desegroção. Eu tenho um desegroção. Eu tenho um desegroção. Não, não. Nós estamos muito orgulhoso que você está... Eu declaro que o teste sobre o incidente de show de mágica está agora em sessão. Primeiro, para que a audiência compreenda as causas e os resultados do incidente, poderíamos, por favor, ter o Sr. Linney... Sim, claro. Eu vou explicar enquanto a Lynette demonstra no palco. Obrigado, Sr. Linney. Nesse caso, eu tomo sua declaração para ser Você entrou para e permaneceu dentro. A caixa de mago na audiência está na vez que o trigo começou, e, assim, não poderia ter cometido o crime. É isso, certo? Sim, é isso, Sr. Honor. Nesse caso, eu chamo a procura. Lady... Por favor, eu tenho. Deixe-me tomar o primeiro peito e romper esta caixa aberto. Sr. Linney está claramente mentindo. Não há jeito que você poderia ter sido na caixa toda a vez. Se você fosse abdicado Halsey e murder Cowell. Na verdade, eu diria... Isso é simplesmente sua hipótese baseada na presumpção de que eu estou culpado. É isso mesmo? E se eu pudesse perguntar... O que você ouviu ao... O que você ouviu ao... O que você ouviu ao... É assim que eu guardei o tempo e construí um antigo para a finalidade. E você não ouviu nada mais? Nada que pode deixar... Não. Nada. Entendi. Mas, quando o conto chegou a 30 segundos ou menos, havia uma caixa. Um tão suave que eu acredito praticamente... Hum? Ei! Espere! Alguém! Alguém é nada. Como o Lightning não pode saber sobre aquele som? Sim. Eu tenho certeza que ele poderia ter ouvido um som tão somente de dentro da caixa. Eu estava perto da caixa e eu definitivamente ouviu a caixa. Olhe essas caixas. Poderiam ser... Elas provavelmente representam o posicionamento da oráquina. Então, senhoras e senhores, deixe-me usar as palavras do Magician himself. Você nunca sabe o que pode acontecer no somente de um olho. Claro. Claro. Eu tenho me armado para fazer muito mais do que cumprir seu alibi. Confidência não pode ser sem fundos. E meus fundos são... Diga-me. Você e a Lynette não são realmente da casa da lareira? A casa da lareira? A casa da lareira é os Fatui? Agora eu estou sabendo isso aí. Primeira vez que eu escuto esse negócio de a casa da lareira. Eles são Fatui? Fatui? Não é perigoso que eles fizeram algo assim. Então a desesperação serial é o que o Fatui está fazendo. Agora tudo faz sentido. Eu tenho a sensação de que o que aconteceu na lareira provavelmente não foi apenas um acidente. Isso é irrelevante. As nossas identidades não têm nada a ver com o que aconteceu. É verdade. Então talvez você possa nos dizer tudo o que aconteceu durante aquele momento. Um momento. A primeira prioridade é provar que você é inocente. Um momento. Um momento. O que é isso? Um momento. Um momento. Um momento. Um momento. O que é isso? Um momento. 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 que escondeu sua identidade. Um momento. Um momento. Um momento. Um momento. Um momento. pedindo a minha pergunta, Sr. Sr. Lini? Desculpa. Foi verdade, Sra. Sim, é verdade, Sra. Eu sabia. Bem, foi isso. Talvez nós conseguiríamos passar para a entrevista. Pastor Claire, o que estaria fazendo agora? Veja. Bem vindo para falar. Foionto, Daniel. O meu cliente obtive algumas informações importantes. Minha defesa não pode continuar. Nessa experiencedswilo, O que a sua requese é? Eu gostaria de uma pequena pausa, existem algumas coisas que precisavam ser discutidas. O cara escondeu a informação da gente, e ele afastou ainda, para piorar. Eu vi uma mensagem a morrer. Mas como sabemos que isso não é só outra mentira? Certo. Então, você é o juiz. Se eu fosse você, eu medo que eu ainda me confiaria em acreditar nesta momento. Você conhece um Fatus que trabalha como magista, um truque de traga, tudo por coincidência também. Mas ainda, eu estou pedindo para você me confiar. Eu não sou um criminoso. Desculpa, por favor, me desculpe. Bem, vocês dois disseram isso, mas... Explique outro ano primeiro, onde você foi enquanto o truque estava acontecendo. Certo. Vamos ouvir a sua resposta. Claro, eu vou responder qualquer pergunta. Ele estava ali para investigar a oráquina? Olha aí. Durante nossas investigações, nós descobrimos que a cor da máquina está dentro dela. Daquele momento, Linette e eu foram desenvolvidos esse trick de caixa de caixa, com o objetivo de chegar perto da caixa. É isso aí que você precisava um minuto? Isso é verdade. Na verdade, o público vai levaria cerca de 75 segundos para cumprir de 60, enquanto eu precisaria de 15 para chegar à outra caixa. Então, depois de entrar no truque, eu acessi o basement do Opera House via o vento e fui investigar o quarto em que a cor está instalada. O que você encontrou? O que você encontrou? O que você encontrou? Ele estava lá no núcleo, mas por que você quer entender como ela funciona? Porque daquela profecia que eu te contei, claro, nós devemos saber tudo que podemos fazer sobre essa nação de segredos para lidar com essa profecia. É a única forma que podemos salvar todos. Então, você está lá. A verdade. Não foi meu desejo de continuar sob essa cloud de mistruste, mas, como eu disse antes, você pode ser o juiz. Se você quiser sair porque você não confia o Fatui, tem... Bem, traveler, você decide. Paima vai seguir sua liderada, o que você escolhe. Acredito nos fatos. Se tivesse uma opinião diferente aqui, eu ainda acreditaria nos fatos do que ele falou. É que diz que o julgamento chegará como eu esperava. Ok. Obrigado. Obrigado por nos dar um... O problema atual é que as escolas estão tiradas muito mal contra vocês dois. Se nós queremos refutar as acusações do Hydro Archon, nós vamos precisar de uma... Seriosamente... Na verdade, nós já temos as evidências chaves. Hã? O adiamento já está quase no fim. Laine diz que, ao entrar no túnel, ele se dirigiu à câmara que contém o núcleo da oráquina e não preenciou o crime. Por isso, não ouviu o barulho. Laine diz ter ouvido uma voz misteriosa vindo da câmara que contém o núcleo. Ele falou isso não. Uma voz misteriosa. Será que é a mesma voz que nós ouvimos lá naquela fonte? No vídeo passado aí? Acho que, antes de ontem, a gente ouviu uma voz chamando na fonte. Chamando um nome esquisito. Continue participando do julgamento. Vamos lá. O julgamento continua. Baseado nos relatos das testemunhas, você pode encontrar partes de suas declarações. que não têm fundamento. Use as evidências e pistas obtidas durante a investigação para refutar quaisquer séries de eventos que não fazem sentido e substitua elas com novas inferências. Use suas evidências para convencer o público e obter mais apoio. A oráquina vai exibir essas mudanças. Quando você encontrar e afutar todos os conteúdos, poderá completar o ciclo de afutação. Quando o contato começou, ele entrou no túnel. Tchau. Quando o contato foi passado, ele abriu a caixa e entrou em uma alteração com o Halsey, que causou o risco. Ele não percebeu que esse som poderia ser ouvido por todos na casa do operário. Por isso, ele acreditou antes que finalmente ele usou a voz para ela afastar antes de fazer ela mudar de roupa para evitar que outros reconheçam. E aí você está. Tá, aqui está a versão dela. Olha eu falando. Tá, então vamos lá. Lá ele entrou no túnel após a contagem regressiva. Na verdade, ele entrou no túnel e já entrou na ventilação para ir lá para outro lugar. Lá ele disse que ao entrar no túnel, ele se dirigiu à câmara e não preenciou o crime, por isso não ouviu o barulho. Eu acho que é aquele ali mesmo. Lá ele disse ter ouvido uma voz seriosa vindo da câmara que contém o núcleo da oráquina. Lá ele também ficou confuso quando viu elas. Olha, eu acho que é aqui. O som alto veio da luta. Não. Ele não ouviu o som. Não veio da luta porque ele não ouviu. Esmaiou Halsey usando o vaso e removeu suas roupas para que ela não fosse identificada. Porém, Lá ele estava mesmo no túnel. Ele não estava. Ninguém saiu da ópera. Lá ele disse ter ouvido uma voz misteriosa vindo da câmara. A evidência atual indica que quando Lá ele voltou... Não. Aqui é o barulho. Aqui é o barulho. Como é que ele não é? Na verdade, ele nem estava ali. Ele não presenciou isso aí. Eu vou aqui. É, oi. É, oi. Ele só viu o tráque do tráque do tráque. Ahem. Atenção! O deteco Pai Mon tem algo para dizer. Quando o contato começou, Lini realmente entrou no túnel. Mas ele usou um barulho para acessar o barulho da obra. O que é onde o barulho, Uma vez que ele chegou a essa área, ele ouviu uma voz em que deveria ter sido um quarto vazio. A cena de crime já se desenvolveu ao momento que ele chegou a chegar de novo. E para completar o trick de magia, ele não conseguiu ficar lá. Finalmente, ele chegou a chegar à surface. E foi quando o acidente aconteceu, desde o ponto de vista dele. Erramos um ali. Então aquela voz, na verdade, que o Linney ouviu... A voz que o Linney ouviu não é aquela voz que a gente ouviu da fonte, não, será? Deve ser a voz da garota pedindo socorro. Além disso, acredito que o raciocínio da minha oposição é falho. O equipamento do palco foi modificado de maneira premeditada. Contudo, você disse que Kowell esbarrou em line, por acaso. Se isso é o caso, então se Kowell não entrou no túnel, quem era o todo set-up, me... Assumindo que o que você dizia é verdade, o Linney só precisou matar a jovem para causar um novo caso de desaparecimento. O que seria o ponto? Oh, eles têm um ponto. Ha, ha, é verdade, você dizia eles! E é por isso que eles são parceiros... Ah, bem, a sua desculpa é muito estressante, eu lhe daria isso. Mas que provoca que você refutou o álibi de Linney inicialmente? Claro que eu acho. Se ele fosse na caixa mágica o tempo todo, como ele não teria ouvido aquele som? Você está dizendo que ele não era? Sua alegação agora se tornou minha arma? Sua alegação também se tornou uma pista crítica? Tá. Qual é a prova de que Lydon não estava no túnel quando o crime aconteceu? A prova... É que ele estava... Tá, peraí, ele não estava no túnel porque ele estava lá no núcleo do negócio lá, né? Túnel. Tá, isso aqui é tudo irrelevante, calma. Tá, posso escolher isso tudo aqui, é isso? Então, peraí, eu posso escolher essas três. Som estranho... A prova de que Linney não estava no túnel é o som estranho que ele não ouviu. É. Isso é verdade! Linney não estava no caixa ou no túnel. É por isso que ele não ouviu isso. Isso significa que quando o crime aconteceu, Linney já entrou no caixa. O assassino foi selecionando o ícone de engrenagem na interface para checar as dúvidas correspondentes do caso. Selecione as respostas e preencha todas as engrenagens vazias para verificar se sua dedução está correta. Se você cometeu erros, terá que realizar outra sessão. Quando você tiver respondido todas as questões, poderá completar a corrente. O verdadeiro culpado. Como o culpado provocou o acidente no palco? Relatório das investigações. De acordo com as descobertas da investigação, Os fogos de artifício que foram disparados pouco antes do fim da apresentação Incendiaram as cordas que seguravam o tanque de água Fazendo com que ele caísse e resultasse na morte. Sim. Se Linney não é mais suspeito, somente os outros membros da trupe poderiam ter mexido nos adereços. Linney deu um relato detalhado de como o truque deveria funcionar Usando uma caixa dentro de outra caixa A ideia era que a caixa que continha o membro da plateia Fosse transportada através do túnel E Larry também usaria esse túnel para chegar ao outro lado. Tendo trocado as suas roupas, Linney e seu assistente Tomariam a responsabilidade pelas interações com o público. O casaco pertence sempre à Alcey A mulher que desapareceu foi encontrada no túnel A razão para isso ainda é desconhecida Selecione qualquer pista para ver as informações detalhadas Quem é a única pessoa que possivelmente poderia ter cometido o crime? Foi ela Foi ela a culpada, Kevin Ela tirou a roupa, a própria roupa Foi e fugiu Utilizando a outra roupa Ela tirou a roupa Ela cometeu o crime Ela brigou com o cara Colocou o cara desmaiado Dentro do local lá Dentro do Do aqui da caixa E fugiu Fugiu utilizando Outra roupa É isso Foi ela Colocou o cara desmaiado E uma pessoa desmaiada Errei Fazia sentido ser ela Ela cometeu o crime Trocou de roupa e saiu Errei Cara, pior que eu não faço ideia Tipo, ele se matou O que ele se mataria? Vamos ver a terceira pessoa Tô louco Ele mesmo? Por que ele se mataria? Ou deu errado o plano dele? Ou era pra ele Matar a garota Aí o que aconteceu? Ele tentou colocar a garota lá dentro? Não sei Tiveram uma briga Aí ela fugiu com medo E ele ficou desmaiado Dentro da caixa Então, se esse é o plano dele Deu errado Eu também entendi O que devo fazer Seguir é recriar a verdade Como ele fez E como ele foi o executor E executou a vítima Então, deu errado o plano dele Acho que o Caw Tentou matar a garota E ela reagiu E conseguiu desmaiar ele E deixar ele lá dentro da caixa Aí a caixa Levou ele de forma automática Pra dentro da outra Pelo carrinho O criminoso deve ter Entendido o truque Por trás da mágica de Lainey E devia estar em uma posição Para modificar facilmente o equipamento Deixando de lado Como ele morreu Cowell Cowell Tinha todos os meios Para cometer o clipe Ao dispor dele O barulho estranho Poderia provavelmente Ter sido o som De Cowell e Halsey brigando Lainey não estava no turno Por um minuto Isso teria dado Tempo para Cowell Trazer Halsey Para fora da caixa mágica Mas segundo o testemunho de guards Ninguém entrou Ou saiu da casa Então mesmo que ele estivesse levado Não haveria meio de sair Sair da caixa Teria sido em plena vista da plateia Basicamente garantindo Que seria um descoberto Onde será que Halsey se meteu Será que ela não entrou Na ventilação Não I see how it is So this was all Just a bluff And here I thought You had something To show for it Look Since we're at a dead end Why not consider A different track Just like the trick As it transpired The end result Must have been Utterly different If only we knew How Halsey disappeared Well that would be nice But the tunnel only has three exits And none of them seem very likely But it's not like this is a magic trick Where you can just make a real life person disappear You know Like you did from that water tank, Lynette Tá Mágica Fugir do tanque de água Será que foi a água A água que tava no chão É porque na hora do truque Que a Lynette desapareceu De dentro do tanque Ela desapareceu lá do tanque Que tava com água Ela desapareceu E apareceu em outro lugar Lá embaixo tava com água Então será que a garota Desapareceu igual a Lynette Desapareceu De dentro do tanque Desapareceu Minha interrupção Queridos oponentes Mas você não vê Que a crowd Está crescendo impatiante Não há grande Se a defesa Não pode fazer Mais argumentos efetivos Objeção Como podemos supor Que Lily não tinha Como interferir o crime O som do que nós ouvimos Poder ter vindo De um conflito Entre o desesperado Halsey E o criminoso O nome do desesperado É Cowell Lini A assistente Ele poderiam Tamperar Com o equipamento A água Não foi rompido Não foi rompido Por chance Ela foi usada Para cobrir Uma evidência A água Tá aí A mulher A mulher sumiu Então ela era Uma mágica Também Ou a água É mágica Talvez ela esbarrou Talvez a água Mágica Que ele usa Aí a água Tava dentro Desses potes Aí ela esbarrou Caiu sobre ela E ela desapareceu Na água Mágica É as roupas Ficou pra trás É isso aí Igual quando ficou A roupa pra trás Lá no tanque Lá que a Linete Ficou com a roupa Lá Eu solicito examinar Os itens pessoais De Cowell Podemos encontrar algo lá Não pense que de ninguém De sua amiga Linnie Já já sabe Magic tricks São ultimamente Just illusions E misdireções Mas Descobrimento Descobrimento É muito real É Talvez Talvez Eu acredito A Traveller Jett A verdade Dezinha 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 Talvez Dezinha 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 Após um tempo Um guard 永續 Estamos Ainda timos Su�� float Mas J Aceved thungos Denha Del Que Dezinha 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 모두 она Espiral 你就 O Notebook É Em Dio Dirir Que Os Primordial Ses Os Notebook Z rotating A根 Que O Accesse O notebook tem muitas entidades sobre a usagem segura de esses fluidos, em que o chave-se dizolve parece... Um desses tubos foi chamado Opera Epicles, junto com o dia de ontem. Os notos também dizem que esses propriedades de desoluzionais trabalham exclusivamente por pessoas de Fontaine. É provavelmente que Halsey foi escolhido como algum tipo de sujeito test. Como assim, nós acredito que a defesa de hipótese é, de fato, suportada. Você tem que ser brincadeira. As pessoas desolviam... ...in de água? Mas algo tão ridículo que, na verdade, seja verdade. Ou será que isso resolve o caso das garotas desaparecidas? Foram desolvidas da água? Espera um minuto. Isso me lembra de uma certa profecia, mas... Se as pessoas podem se tornar água, isso significa que a real utilidade de água era como um modo de esconder água? E se Calvel fosse targetando... Just um minuto. Isso significa... Demoiselle, espera! Não sobre seus parceiros! Vamos, só confie em mim. Ordem! Ordem! É indenável que a further examinamento de desistos' personal efeitos já houve alguns resultados surpreendidos. Mas, vamos nos assume que essas claves são, de fato, authentic, albeit com a compreensão de que Ms. Halsey ainda se encontrou. Os guardados, por favor, continue examinando o... Mr. Linney, parece que sua hipótese é suportada pela evidência. Claro! Obrigado, seu... Se nós upholdemos essa hipótese, eu acredito que muitos desses casos, as claves de parecemão não relacionadas podem ser conectadas juntos. Claro! Como o metalho! O que não fez sentido de tudo! Vamos pensar nisso! Os métodos de Cowell devem ter algo a ver com a água do céu primordial. O líquido que guardes encontraram nas bagagens de Cowell parece possuir a habilidade de dissolver os habitantes de Fultime. Quem é o principal suspeito do crime agora? É ele. Que item ocupado usou para controlar o tempo da dissolução? Controlar o tempo? Que item ele ocupado usou para controlar o tempo? Que item ele ocupado usou para esconder o mecanismo por trás do crime? Que item ele ocupado usou para dissolver? Que item ele ocupado usou para esconder o mecanismo por trás do crime? Esse aqui eu estou perdido. Que item ele ocupado usou para esconder o mecanismo por trás do crime? Foi a corda, né? Errei a corda. Deve ser a caixa, então. Tá. Ahem. É Ace Detective Punk. No plan original. Cowell would tamper with the water tank rope. And the number selector secure it. When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually and pierce the balloon at the top of the box. When the balloon attached to the box popped, the water from the primordial seed inside it would pour down and afterward Cowell would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel. With the remaining evidence being covered up, but he encountered something unexpected in the tunnel and wound up being fatally hit by the same water tank he meant to use to cover his tracks. Huh. That does make sense. That actually links together. A lot of them were... Oh, dear. What do I do? Even I think they sound convincing. Now, it seems like the only point of contention remaining is the exact circumstances that his notes mentioned he had an accomplice who could be related to the situation. On that note, the guards have just contacted me indicating that they uncovered new evidence. I shall now invite him on stage to share it with us. Vale, cara. Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other people involved in this and we found an identical sample of the water from the primordial seed. among Linny's personal effects. But it was the trick that he did with the car. What? Now then, my good noble Chief Justice, should not be in your view... Excuse me, everyone, but I must interject. Miss, I must ask you not to shout and to respect. Oh, come on. Don't be hasty. I have a good reason for interrupting, you know. Now, would anyone here like to take a little break from all this debate? I'll show you an amazing trick, one that can bring a young woman, who has disappeared, back in the flesh, right before your very eyes. No offense, miss, but miracles like that are beyond my scopism. Come on now, don't be silly. Magic is all about misdirection, isn't it? It often conceals the truth, but once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them once again? And wouldn't such a trick be the most marvelous finale to today's performance? Come on, Linny and Honnette, give it another go. Don't worry, Spina di Rasula has made the necessary arrangements up, but as the magic makers and stars of the show, I think I should leave the final... I understand. And voila! Um, uh, sorry for the interruption. Wait, isn't that Halsey? So, the whole thing about people dissolving wasn't true? To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. I was just feeling happy that no one had noticed me, and then, before I knew it, she caught me. Ha! That'll teach you to underestimate us three! Where should I begin? I'm sorry. I'm the one who killed Cowl. I admit it. L-what? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian. And I'm originally from Mondstadt. Mondstadt? I heard that Linny's show was going to be a real thriller, but I miss the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there. And I'd never been, but I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Linny was the one who caught me in the act. Hey! No wonder you look familiar! So cute and a leaf! Ah, it was her! She was there, from the port, where we recovered the card, but we didn't find her. Lillian even mentioned that you were pretty skilled! Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose... He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was onto me for sure. So I played along with the show while looking for an opening to flee, but then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nap me! I wasn't going to take that lying down, so I knocked him out and stuffed him into the box. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide in a box containing performance costumes. I slipped out after the first guard arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. Can a person even hide in there? If you have a practice and hide in there, probably a malade professional could make it work. But I swear, I didn't know that the water tank would fall down. Had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm... Well, that makes everything pretty clear now, doesn't it? This time, we need to tell the entire story from Lillian's... Okay. Lillian was afraid that she would be recognized if she left. So she changed clothes and hid, fighting her time. Just what one might expect of an experienced thief. O adereço mágico foi ativado fazendo a água do tanque cair. Oh, this aqui a gente não sabe porque caiu. Realmente houve um conflito no túnel. Tem a ver com isso? The flower vase was not broken to cover anything up. But it was smashed during the struggle between Lillian and Cowell. Qualer usou o mecanismo mágico que havia preparado para dissolver. Qual foi a reação de Alcine quando a água do mar mundial começou a cair nela? Já trocou de roupa, ué. Usou a corda? Acho que não. Que anel... Acho que a corda é aqui galera... Parece assim... O cara usou o mecanismo tá... Qual foi a reação de Halsey e a garota quando a água do mar começou a cair nela? Esse estrondo Não é o estrondo, não é? E assim Eu não achei que seria o som da luta não Eu não achei que a luta não era de Fontaine Eu não imaginei que o barulho fosse ela Eu achava que o barulho era o vaso quebrando Entendeu? Ela sabia que ela teria que ir para a inspecção de guarda se ela tentasse sair depois Então, ela já se tornou desesperadamente hungry na hora em que estávamos conversando com macarons Então, ela acolhou dois deles bem debaixo de nossas nosas Falta de uma espécie de espécie de espécie Então a Paimo estava falando a verdade, ela não comeu tudo Mas e a corda? Tipo... A corda que arrebentou por causa do... Será que foi só um acidente, mas não foi Agora então, Lady Farina Você deseja... Por favor, responde a pergunta, Lady Farina Also, se eu posso adicionar, a trial ainda não terminou Como assim, eu pedi que a procura não... O que? Você está lendo minha mente agora? Não, eu não tenho mais argumentos Eu... Wow, olha isso Se não há objeções, então como a Chief Justice de Fontaine Ah, então foi ele Não foi um acidente Eu portei a água do meio primordial em uma batista Durante a preparação da caixa de magenta E, finalmente, ele passou o cacete preparado em uma rope Durante a da caixa da caixa da caixa de magenta Quando trazer a joia para tal caixa Quando o giro de maocante inicialmente começou A caixa de contato da mulher foi levada em um tunel Tornando a graça deั้de e lutar o balão contato Se tudo tinha sido planos, a jovem mulher seria desolada neste momento. Mas Liliane não foi de Fontaine, e então fugiu da caixa com a loud voz. Realizando que havia problemas, Cowell entrou o túnel e encontrou Liliane. Pensando que as waters não haviam ainda feito feito, ele decidiu proceder. Mas o seu inimigo era mais capaz do que ele pensava, e ele foi desculpado, desculpado em consciência, e colocou na caixa de caixa. Liliane, according a sua própria declaração, então mudou as roupas e fugiu até que a performance terminou, antes de esconder em outras partes da casa. Como para o Lini, ele estava nas estruturas de caixa de caixa de caixa de caixa de caixa. E por esta reconstrução de eventos, nós podemos concluir que o Lini, o acusado... Olá, Lini e Bonnet, eu... ...quanto há muito em Lini e Liliane, que ainda deveria ser investigado separadamente... É, ele tentou investigar o núcleo do negócio ali, né? Esse é um problema para ele. Esse caso, pelo menos, pode ser enviado ao Oratriz, para fazer a final decisão. Como assim, Lini e Liliane estão oficialmente... Muito bom. Não vamos comemorar ainda. Eu acho que nós precisamos de uma explanação, Guard Vaughn. Como você encontrou a água da terra primordial da terra em Lini e Liliane? Certo! Você descobriu que eu me fez uma verdadeira errada, você sabe! Ou foi isso não uma descobriu, mas... Eu acho que o acúmplice mencionado em Cali não foi Lini, mas você, sim? Eu... Eu tenho certeza que você sabe o que você deve fazer para diminuir a sua sentença. Falta rapidamente! Eu não tenho vontade de se enganar a sua... Eu... Eu estava apenas seguindo o... Nós deveríamos colocar o blame das desesperações de desesperações de Lini... ... e, por isso, causar a suspensão de cair na Patui. Os superiores disseram que essa foi a melhor oportunidade de fazer isso. Os superiores, cara. Os superiores que estão fazendo sumir as garotas. E agora que o seu plano está passando, e os segredos da água foram revelados, você se tornou uma liabilidade de cair... Por isso, você seria inteligente de dizer tudo o que você conhece e procurar a proteção dos guardas. Sim! Eu vou te dizer tudo o que eu sei! O nosso boss descobriu que a água pode causar pessoas a desesperar. Ele também pode ser feito em uma potência, que, quando extremamente diluído, pode causar as pessoas a sentir uma desesperação desesperada. Nós já estávamos nesse negócio há um tempo agora, e nós fizemos uma desesperação de Mora. As desesperações também eram a ideia do boss. Eu quero dizer, esse é o boss que estamos falando. Aaaaaaah! Então... O chefe Já tem um sistema de segurança para ele não ser Para ele não ser descoberto. Está aí. Virou água. E agora ele não pode mais falar. Tanto desculpa. Um ato desesperado. Todos presentes. Por favor, submite à inspeção imediatamente. No entanto, nada é encontrado na cena, além do líquido deixado. Vai ser difícil encontrar os culpados desse desaparecimento, hein? Então... Eu só queria ter certeza de que estaria uns kits. Mas, no entanto, eu gostaria da oportunidade de sete coisas direto. Eu não apoiar você com nenhum motivo ou mal-intent. Eu falo com você como eu. E por isso que eu sou uma fatuça, é porque os objetivos da Casa do Hearth Alignam com aqueles de um órfão como eu. Isso foi como o pai, Quem você pode saber como o Nave, Aprocou para nos recrutar. O Nave? O que controla a Casa do Hearth? Ela é o seu pai? Ela é uma mensageira dos Fatui. Isso é verdade. E, desde que estamos aqui, eu estava me perguntando... Você me... Quando os nossos pais morreram, Lynette e eu foram deixando me perguntando para sobreviver, eu me levou a surreptitiously observar um velhão performer mais velhão que fazia mágica. Eu levou a minha irmã por várias estrelas até que nós encontramos uma correntinha, e nós começamos a performar mágicas lá. Para a minha surpresa, nós provamos de ser bastante popular, e nós poderíamos at least parar de se preocupar sobre onde a nossa próxima comida iria para um tempo. Mas eu não queria minha irmã permanecer um rato com a minha irmã por sempre. Antes de muito tempo, um aristocrat veio para mim e disse que ele desejou nos levar depois de assistir meus performances. Então você foi de morfão para nobilidade? Just assim? É como nós nos sentimos ao primeiro tempo, como se o fato de nosso lado, e nós poderíamos dizer goodbye to those painful days. Mas eu descobri que, enquanto nós nos chamamos de filhos de filhos, ele realmente era o meu talento para magia. Ele me levou constantemente a todos os banquets para obter atenção, que ele usaria para expandir o seu social... Isso não parece muito ruim, também. É melhor do que rogando a estrelinha. É muito tempo para me perceber só como escuro ele era. Depois de uma performance particular em um banquete, eu descobri que Lynette não estava no mesmo carro de volta como eu. Eu esperava muito tempo depois de voltarmos para casa, mas ela não voltou. Eu fui para o quarto do seu filho e pedi-se sobre o seu lugar. O resposta que ele me deu foi... Ela me pegou o olho do seu filho no banquete. Então eu me enviou para o seu dono. Eu quero dizer, você poderá fazer o seu magico regardless de quem o seu assistente é. Oh, não. Então ele... Mas... 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 Não tem o que lidar de Fontaine não se lidar com essas pessoas? Não tem o que lidar com as pessoas? Não tem o que lidar com as pessoas, isso é um relacionamento que se relaciona com a adotação ou a saúde. E eles têm o seu caminho de escapar do seu olho. E eles têm o seu caminho de escapar do seu olho. Eu me chamava uma pessoa eminente e me acertava pela noite. Mas, quando eu vi, tudo o que eu vi era a terra linda, cobrada em sangue. E o Knave, estando lá no escuro. Então, ela já tinha cuidado com esse cara? É verdade. Ela tinha rescuído minha irmã antes de que ela pudesse vir a qualquer problema. E havia até descobriu várias garotas escondidas em um quarto, todas elas são orfãs. As garotas são parecidas, então? Não? Pai, eu quero dizer, a Knave, poderia ter visto algo em mim, e então... A House do Hearth te abandona por que suas interesses alineam com os nossos. Aqui, ninguém nunca te abençoe. De verdade, eu estava hesitante de confiar ela. Eu quero dizer, eu só tinha sido abençado por nobles. Mas ela também era capaz de destruir o nobles que nos levou antes, dando-nos a nossa liberdade. Oh, então é assim que vocês dois se juntaram na House do Hearth. Mas isso tudo está no passado. A serva está atrás do Gnosis, não está? Ela tem seus próprios planos. Ela ganhou permissão da Saritza de primeiro usar o poder da Gnosis quando ela obtém-la. Ela planeja usar-la para encontrar uma maneira de romper a profecia e salvar Fontaine. Esse é o objetivo dela? Então, ela acredita nessa profecia também? É verdade. A casa do Hearth está trabalhando para combater essa crise. Os Fatui estão trabalhando para... Estão tentando fazer algo bom para Fontaine, é isso não? Ah, então eles estão fazendo isso para si mesmo. Estão fazendo para si mesmo, mas querendo ou não, se der certo, vai salvar todo Fontaine. Para nós, Orphans, a única conexão que temos com esse mundo... Então, de pequenas regras como distribuindo poquets mágicos, a grandes esquemas como a Gnosis... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, eu entendo. Eu espero que você possa entender que, mesmo como membro da casa, eu nunca paro de fazer minhas próprias decisões. E que eu acredito que o que estou fazendo é... Até depois. Então, os Fatui estão tentando não morrer. É isso que eles estão tentando? Não virar água. Só que se eles conseguirem... Se eles conseguirem... Resolver esse problema, vai ser bom para toda a nação. Então, é isso, galera, mano. Que missão! Reviravolta... Identificação. Investiga a verdade por trás do incidente. Reviravolta. A oráquia de análise. Deu seu veredito de inocente. Então, é isso. Amanhã a gente volta e segue, tá bom? Que missão, hein? Será que os Fatui estão trabalhando para o bem deles mesmo? Consequentemente, o bem da nação. Interessa a gente devolver. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixar o like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.